Fala rapaziada, eu estou mostrando as peças compradas pelo Marcos Marcos que é da cidade de Maringá Está levando um item descrito como espuma insert traseiro upgrade para o automodelo 1x5 barja 95006 O insert, espuma para que serve a função, é nada mais nada menos que fazer o enchimento dos pneus Já que o automodelo não é enchido a ar Porque se fosse assim ficaria muito duro, qualquer pedrinho, qualquer buraquinho faria o automodelo pular Então ele tem que ter maciez nos pneus e a espuma serve para fazer esse enchimento macio Está levando um par, são espumas inserts traseiros Tem aqui a identificação Das duas peças E está indo aí, exatamente conforme é anunciado Beleza? Vai para o Marcos de Maringá Temos peças, acessórios, carros, escalão por 5 Temos carros, escalão por 8, escalão por 10 Além de peças e acessórios, peças de reposição Pedics Comercial Um abraço